TV PSG, hoje presente aqui na Taça das Favelas. É isso aí família PSG, estou aqui hoje representando o projeto Soccer Gaúcho. PSG, Unidade Itaquera, Unidade Vila Matilde e a Unidade Jardim Marindá, futebol de campo, é isso mesmo. Agora no PSG tem sua linha de futebol de campo, estamos no Campeonato Estadual, Libertadores, vamos jogar no segundo semestre a Copa Sul-Americana de Society, vamos ter viagem para Piracicaba, Calbaté, Extrema, é isso aí. Estou aqui ó, eu e Lorena, aí Lolo, estamos aí na final da Taça das Favelas. Bom final de semana, até domingão. Opa, tem terça-feira.